Olá, amigos do canal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem e prontos para falar de NFL. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, que é muito importante para o meu trabalho. Também me siga nas redes sociais, arroba davisciodini, tanto no Instagram quanto no Twitter. Como eu gosto de falar, também nas outras plataformas onde eu estou, lá no Profutebol, profutebol.com.br. Tem o podcast, tem os textos exclusivos, então estamos lá. E também no ondeclock, ondeclock.com.br, aí mais voltado ao NFL Draft, você encontra o meu trabalho. Bom, de antemão, não teve vídeo depois de quarta-feira, acabei pegando uma gripe forte, acabei ficando bastante gripado. E estava com a voz muito anasalada, estava com dor de garganta. Mas estamos aí para gravar nessa semana, semana que começa a pré-temporada. O Hall of Fame Game é aquele jogo que abre a temporada da NFL. E a gente tem aí, para começar, Jets e Browns se enfrentando nessa quinta-feira. A transmissão dos canais ESPN, a ESPN2 e no Star Plus, a partir das 21h, às 20h30, abre o jogo. Ah, lembrando, na terça, eu vou deixar as prévias desses dois times. Essas prévias que vão estar no canal de membros, que serão apenas para quem assinar o clube de membros. Mas essas duas eu vou deixar liberadas para vocês entenderem. E aí, a partir do dia 10, por aí, a gente começa com o clube de membros para quem quiser. Mas hoje o assunto é dois jogadores que não estão nos training camps, duas estrelas da NFL. Nick Bossa, do San Francisco 49ers, e Chris Jones, do Kansas City Chiefs. Dois jogadores que estão fazendo o famoso holdout. Ou seja, não se apresentaram para treinar, enquanto não tiverem um novo acordo. Os dois estão indo para o último ano dos seus contratos e querem acordos novos. O Nick Bossa, draftado em 2019, 2019, 2020, 2021, 2022. Ainda tem o ano de 2023, que é aquele quinto ano, ainda poderiam aplicar tag e tal. Mas, enfim. Bom, vamos começar pelo início. Quem acompanha o canal há mais tempo, ou me acompanha em alguma outra plataforma, sabe que eu sou um crítico à forma como se tem utilizado o termo elite nos últimos tempos. Eu acho que existe uma vulgarização do termo elite que me incomoda um pouco. Só ajeitar aqui. Isso. Uma vulgarização. Não tem como você ter cinco, seis, sete jogadores elite de uma posição. Elite, para mim, são aqueles caras que são dominantes, mesmo quando enfrentam oponentes da elite, tá? Então, a gente tem que mensurar bem. Quem são os caras elites na NFL? E, para mim, Nick Bossa e Chris Jones são da elite da NFL, de um seleto grupo onde a gente consegue colocar esse termo. Para mim, o Chris Jones é o melhor jogador de miolo de linha ofensiva, não chamado Aaron Donald e, na temporada 2022, ele foi melhor que o Aaron Donald. A temporada do Aaron Donald foi conturbada. A temporada dos Rams, como um todo, foi conturbada. E o Nick Bossa, na minha humilde opinião, é o melhor edge da liga. Está numa prateleira em que se encontram Miles Garrett, TJ Watt e Micah Parsons. Como você quer ranqueá-los aí, quem você prefere, quem você gosta mais ou não, é uma questão muito de escolha, né? Então, eu não vou ficar entrando nesse mérito. Na minha humilde concepção, o Nick Bossa é o melhor. E aí, a gente passa a falar de caras que estão usando como parâmetro de contrato o Aaron Donald, que é o jogador de defesa mais bem pago da liga. O Aaron Donald ganha, em média, 31 milhões por ano, tá? E aí, vem aquela velha discussão. Vale? Não vale? Por que pagar? Por que não pagar? Eu vou começar com o Nick Bossa. Bom, o Nick Bossa, primeira coisa. Ele é um cara muito completo. Ele é um cara que consegue pressionar o quarterback com muita facilidade. Eu tenho alguns... Tinha separado até alguns números aqui, mas acho que nem vou trazer porque todo mundo sabe que é um dos caras que mais sexo tem nos últimos quatro anos. É um cara que tem uma média contra o jogo terrestre muito boa, né? É um cara que consegue acabar com um plano de jogo sozinho, tá? E aí, eu vou olhar o Nick Bossa. Ele está entrando na temporada com 25, vai completar 26 anos. Então, o Bossa, ele tem uma longa trajetória pela frente. A gente está vendo o TJ Watt, ano passado, lesionou, mas dois anos atrás foi o defensor do ano, com 28, 29 anos, jogando em alto nível. O mesmo vale para o Aaron Donald, jogando para lá dos 30, né? Então, ali na linha defensiva, nessas posições de pass rush, você tem o Matt Judon, que já não é nenhum garoto, jogando muito bem, e por aí vai. Você consegue esticar um pouco mais a carreira. É diferente da posição de running back, por exemplo, que acaba muito rápido, ou de posições como um cornerback que precisa muito do atleticismo. Não que você não precise ser atlético para ser ed, pelo contrário, mas você consegue esticar isso mais. 32 milhões, 33 milhões, com o cap subindo como está, você faz um contrato aí de 4, 5 anos, daqui a pouco esse acordo do Nick Bossa, ele deixa de ser um problema. Ele passa até a ser uma barganha. O Micah Parsons vai renovar depois e possivelmente vai ganhar mais, né? E assim, o cap está projetado para o ano que vem para 240 milhões. Os lucros da liga não param de subir. O cap é proporcional ao lucro da liga. Então, assim, os 49ers estão no momento que eles têm que pensar em ganhar logo. Essa geração, ela está passando, tá? A gente está vendo, estou com um probleminha na minha luz aqui, está dando uma piscadinha, tá? É da concessionária mesmo, então não tem muito o que fazer. O Bossa é um cara importantíssimo, o time tem que pensar em vencer logo. George Kittle já tem 30 anos, né? Trent Williams tem 35, o Eric Armstead tem 30. Ou seja, você não vai conseguir manter esses caras por mais 4, 5 anos em alto nível. Não traz tração para esse vestiário agora. Você tem um time para brigar por Super Bowl. Ah, mas o quarterback, aí é outro problema. Aí é outro problema. Quem acha que o Brock Purdy vai vencer o Super Bowl ou não, é uma outra conversa, tá? Mas a questão é, o Nick Bossa é um cara que você precisa no seu vestiário para vencer. Não vai se economizar 2 milhões por ano o Nick Bossa e te dar uma mensagem ruim de um cara que passou um mês inteiro, que a franquia não valorizou, que vai resolver. É a famosa economia burra, tá? Que não vale a pena para mim. Então, para mim, o Nick Bossa vale 32, 33 milhões por ano, um contrato de 4, 5 anos, sim, com grande parte garantido. Tá? Com grande parte garantido. Agora, quando a gente fala do Chris Jones, a situação é um pouquinho diferente. Tá? O Chris Jones, ele já tem 29 anos. Então, ele já tem 29 anos. Se eu fizer um contrato com o Chris Jones de 4, 5 anos, lá no final, eu vou estar pagando muito e não sei se ele vai estar conseguindo manter esse nível. Mas eu sou a favor. Eu não acho que o Chris Jones deva ganhar mais que o Aaron Donald agora. Tá? Eu não acho que ele vai conseguir isso também. Mas um contrato de 30 milhões que estenda por mais 2 anos ou 3, eu acho que 3 anos, e que você consiga, depois de 2 anos, sair desse contrato, eu acho ideal. Chris Jones, fundamental no Kansas City Chiefs, fundamental nos títulos. Tá? É um cara que tem jogado em altíssimo nível, é um cara que quebra o miolo da linha ofensiva toda hora, chega no quarterback, ocupa dois bloqueadores, faz com que os edges tenham espaço para trabalhar, cria espaço para as blitz, tá? Que o Spagnuolo gosta de usar. Protege os linebackers. Você vê o Willie Gay jogando muito bem. Você vê o Nick Bolton jogando em alto nível. muito por conta do trabalho do Chris Jones. Porém, o Chris Jones já tem 29 anos e é um cara que tem um histórico de pequenas lesões. Perde tempo. Em várias temporadas perdeu um pouco de tempo. Então, são algumas coisas que precisam ser consideradas. Tá? É o melhor IDL humano, diríamos assim. Porque o Aaron Donald é de outro planeta. Então, eu acho que um contrato de 30 milhões para o Chris Jones estaria de bom tamanho. Tá? E eu acho que pagar o Chris Jones é fundamental para esse time também. Como esse time fez uma opção, num determinado momento, em deixar o Tarek Hill ir embora, tá? Deixou o Tarek Hill ir embora e ficou com o Travis Kelsey, esse time não pode se dar o luxo na defesa. Ele não tem nada parecido com o Chris Jones para se dar esse luxo. Tá? Então, para mim, sim, tem que renovar com o Chris Jones, pagando aí na casa dos seus 30 milhões um contrato de 3 anos. Buscar um contrato aí de 3 anos de extensão, mas que consiga sair depois de 2. Ou seja, coloque grande parte do dinheiro agora. jogadores de elite precisam receber como elite nessas posições. São posições premium, posições que impactam, que você não consegue jogadores que impactem em qualquer esquina. O nível de reposição não é o mesmo de outras posições. Você consegue mascarar um pouquinho, por exemplo, se você não tiver um wide receiver de elite. Se você não tiver um tight end de elite, você consegue mascarar com algumas coisas. Mas sem um pass rush é muito complicado. E aí você tem dois dos melhores, um pelo meio, um pela lateral, um muito jovem, tá? Que vai dominar a liga por muito tempo. Então você tem que pagar. Economize em algum outro jogador mediano. Faça o seu trabalho na magia do dinheiro. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Valeu e tchau!